Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 8 de julho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje estou recebendo a visita do pré-candidato a prefeito da cidade de Duque de Caxias, da nossa Baixada Fluminense, José Camilo Zito. Zito, estou muito orgulhoso e honrado em receber você aqui no nosso Fala Baixada. Há muito tempo que eu estava querendo te entrevistar, finalmente chegou a oportunidade. Eu que me sinto honrado em poder estar aqui no teu programa, o único programa que fala verdadeiramente da Baixada, há anos que eu já acompanho o teu programa, eu fico muito lisonjeado. Zito, eu quero, nesse nosso bate-papo de hoje, começar perguntando a você. que tem uma trajetória política gigantesca na Baixada Fluminense, especialmente o nosso estado inteiro, mas mais especificamente em Duque de Caxias. O que faz um cidadão, um duque caxiense, uma pessoa totalmente integrada à Baixada, depois de exercer por três mandatos o cargo de prefeito de uma cidade, que é Duque de Caxias, retornar à política, retornar a uma nova candidatura para ser, possivelmente, claro, vai disputar uma eleição, prefeito da sua cidade? Mauro, é uma coisa chamada gratidão. E a outra é estar cada vez mais preocupado com o futuro da minha cidade, da nossa cidade, porque eu estou vendo Duque de Caxias regredir muito. Então, essa gratidão faz com que eu tenha, mais uma vez, a responsabilidade de ser um pré-candidato e pensar no futuro digno e melhor para o meu município. Eu, outro dia, acompanhando em Nova Iguaçu, o lançamento da pré-candidatura do Tuninho da padaria, você estava lá no Iguaçu Basquete Clube, e você conversou com a gente, conversou com a nossa equipe, e falou da necessidade de se fazer um governo linkando a experiência com a juventude, com a modernidade. Como é que é isso? Como é que você pretende conjugar essas duas correntes que são necessárias, mas que cada vez mais a tecnologia vai avançando, vem avançando sobre nós, os mais antigos, e aí é uma... não é uma luta, porque é um propósito positivo, o mundo vai evoluindo positivamente. Qual é a sua intenção quando fala de juntar a experiência com a juventude? Você falou tudo, Mauro. Então, é acompanhar o desenvolvimento do mundo. E hoje, Duque de Caxias não é mais aquela cidade quando eu governei por 12 anos, que tinha uma arrecadação de 12 milhões de reais mensal. Hoje são 470 milhões de reais mensal. Então, o meu pensamento em modernidade, e modernidade não é só idade, é evolução de acompanhar o sucesso, o progresso. Hoje é o momento de pensar no metrô, escola a tempo integral, voltar a ter o melhor salário do professor, tem uma cidade com o menor número de assaltos, de criminalidade. Enfim, dar uma cidade mais conceituosa e conceituada, principalmente para a juventude, para as crianças, para a família, visando uma cidade mais do que importante no estado do Rio de Janeiro. Prefeito Zito, eu queria perguntar sobre o assunto, quando você fala de crianças, eu vejo que a cidade de Duque de Caxias, e muitas outras da nossa Baixada, tem muito, é muito pequeno o número de creches. E os municípios que têm creches, a exemplo de Duque de Caxias, o horário da creche, o horário de funcionamento, não combina com o horário da mãe, do pai, da família. O seu governo vai mudar isso? Pretende mexer? Olha, nós temos um grupo de hoje de políticos já rodado, treinado, preparado, para que nós possamos, juntos, analisarmos todo o segmento e trazer novidades. Entendo eu que a creche tem que ser aprimorada e levada para um horário, que você bem disse aí, que às vezes os pais trabalham até mais tarde. Mas tem uma coisa importantíssima, que é a escola tempo integral. Era o sonho de Brizola, Darcy Ribeiro, que ainda é o sonho de Duque de Caxias. Quando eu deixei, há 12 anos atrás, eu deixei lá 4, 5 escolas preparadas para que fosse inaugurada a escola tempo integral, de horário tempo integral, mas que infelizmente não aconteceu. E eu penso nesse meu retorno, que hoje sou um pré-candidato, poder fazer com que não só o meu sonho, mas o sonho da nossa cidade acontecer, virar uma realidade. Você falou uma coisa muito importante, que os governos vão se sucedendo. Independente de partido, ganhar ou de perder, de credo, de opinião, não importa. Eu vejo coisas serem destruídas, ou não realizadas, ou não seguidas, coisas positivas que a população tem necessidade e ansiava ter, querendo uma escola de tempo integral. Aí só porque era a ideia do Zito, quem sucedeu não o implantou. Ora, se tiver alguma coisa funcionando direito no governo atual, sendo o vitorioso, por que não seguir aquela iniciativa positiva? Tem um exemplo lá, em Duque de Caxias, o Hospital do Olho, foi uma sacada importantíssima para a cidade. E vou mais além. Teria que ser levado para todos os distritos. não tão somente um localizado num certo distrito. Então, é o que você está falando. As coisas boas têm que terem continuidade. E as coisas não muito boas têm que ser mudadas. Exemplo, nós temos uma certeza e que não poderá acontecer, que é o sistema político na nossa cidade. É um sistema viciado, onde o sistema público municipal, ele não pertence à população, pertence aos políticos. E tem que pertencer à população, aqueles que necessitam de uma assistência médica, de emprego, tudo aquilo. E não tem que perpassar pelo político. E sim, é direto o público e o sistema que comanda a cidade. Não esse sistema político é de politizar todos os segmentos que ele... É de direito da população e não direito do político. A população tem que, primeiro, passar na casa, no escritório... Pedir favor. É, pedir um favor. Pegar uma senha. Pegar uma senha, um bilhete. Para ficar devendo um favorzinho ao político. E aí, com isso, o político não trabalha, o político não faz um projeto de lei. O político na minha cidade, infelizmente, não tem oposição. Isso é péssimo. Uma cidade governada que não tenha... Ninguém que cobre do governante aquilo que não está certo, aquilo que está errado. Eu gostava, eu gostei muito nos meus três mandatos que eu tinha lá a oposição. E a oposição me ajudava a governar. Eles mostravam onde eu estava errando, onde o nosso governo estava errando. Então, é importante que retorne... Não que eu queira que todos ou uma parcela ou qualquer número seja contrário ao governo. Não é isso. mas que tem alguém que discorde do que está acontecendo no município. Então, não podemos continuar tendo um município, uma cidade como Duque de Caxias, um milhão de habitantes, uma arrecadação enorme que ela esteja toda fechada nos deputados federais, deputados estaduais, vereadores, eleitos e prefeito. que, enfim, a cidade é de um clã, não é? É de um comando único. Uma dinastia. Uma dinastia. Não pode, né? É triste isso, né? Agora, Osito... Vira um vício. É. E outra coisa, o Brizola, nós já fomos do PDT. Eu fui do PDT na minha época de político. Me orgulho muito até hoje. É o meu... É o meu político predileto. O Brizola, quando via esses caras agarrados no cargo, ele falava, esse... Continua agarrado que nem carrapato em barriga de vaca. Ele tinha umas sacadas interessantes. Verdade. Que, nesse caso, bem encaixa. Parece que não conseguem fazer outra coisa na vida. isso é ruim. Porque não ter oposição é um erro gigantesco para o governante. Grosseiro. Não é isso? Mas eu acho que lá tem oposição. O presidente Celso do Alba não é oposição? É um equívoco achar que ele é oposição? Mauro, tu foi presidente de Câmara, tu foi vereador. Já viu uma Câmara de Vereadores dois mandatos, três com o do Alexandre. Nunca teve uma CPI? Está aí o problema das cadernetas que foram... Cadernetas de vacinação que foram fraudadas. Tu não acha que é um motivo para ter uma CPI? Até para ver se o governante está errado, se está certo, se ele compactou com isso. porque quando fala assim CPI numa casa legislativa, não é para condenar e nem culpar, não. Às vezes também para ele não assentar. Dá oportunidade que ele esclareça isso. Agora, demonstra o quê? que tem uma Câmara, um poder legislativo ativo que sabe dos seus deveres. Não temos isso na nossa cidade. nenhum vereador propôs? Nenhum. Ainda tem mais. Deve ter os dez primeiros suplentes também compõem o governo. Aí vão para as secretarias e os outros que entram, está tudo no mesmo plano, ninguém diz nada, ninguém é contra nada. ainda tem outra. Nós vimos, você deve ter percebido, o presidente da Câmara que você citou, ele ficou aborrecido com o ex-prefeito que ordenou que o prefeito atual, quietinho dele, exonerasse 600 cargos numa canetada só. E essas famílias, como é que faz? Como é que fica? E como é que... E se tem 600, quantos a mais tem que não for exonerado? E se você somar 29, se tiver aí 600, 700 cargos, 800, dizem que chega a mil, como é que acontece? Então falta transparência, total. Aí acontecem 12 anos que nós não temos concurso público na cidade. Desde quando eu deixei de estar prefeito. Não temos um calendário de pagamento. Não temos uma revisão salarial. não temos aumento. Então, tudo é na indicação. Tudo é na... É no... No bilhetim. No bilhetim também. Uma cidade que regrediu muito. Isso não... Isso não... Não tem mais como. É, nos tempos de hoje não cabe mais isso. Cabe, mas em Duque de Caxias cabe. Infelizmente. Eu acho... Eu acho que... Eu acho que já chegou ao limite. Estou conversando aqui com o pré-candidato a prefeito da cidade de Duque de Caxias, José Camilo Zito. Zito, eu queria propor no nosso próximo bloco, vou pedir licença para um primeiro intervalo, que nós possamos falar um pouco mais do funcionarismo público, de como ele tem sido tratado, mas do jeito muito pouco transparente de gerir o dinheiro da população. Rapidinho a gente volta, viu gente? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos e a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje conversando com o pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias Zito Zito prometemos falar sobre transparência que é uma coisa muitas vezes que não é perseguida pelos gestores públicos O mundo vai mudando e cada vez mais aprimorando a gestão pública O Zito gestor público do passado hoje claro tem muita coisa que pode melhorar que vai melhorar as propostas que a gente tem ouvido você falar muita gente falou esse Zito está super atualizado mas a gente não vê em muita gente boa que a gente conhece na Baixada por exemplo ninguém querendo atualizar nada principalmente com relação a transparência isso é um erro um erro do administrador público Ô Mauro eu já vou propor aqui nessa modernidade nesse jeito novo que tem que ser a Baixada de nós todos os municípios fazerem aí um 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 contrato com fala Baixada e ter um programa específico prestando conta do que está fazendo do que de novo está acontecendo na sua cidade né da voz e vez a Baixada de fato de direito é importante isso e temos o teu canal como referencial disso aí então como referência eu quero já deixar aqui essa ideia mas o que você me perguntou é é muito importante que nós estejamos preparado para o momento diferenciado daquele que que passamos quando eu falo nos itos modernos itos renovados itos inovador atualizado atualizado é porque não é mais aquele zito que que acabou com a lama acabou com a poeira acabou com a vela com a vala a céu aberto né é trouxe emprego é é deu uma deu o melhor salário do professor agora agora é um zito que que eu quero as barcas na Baixada Fluminense o metrô não é o metrô não é mais um sonho ela só não só não vai se tornar uma realidade se não houver uma união dos prefeitos da Baixada junto com o governo federal porque já está ali na Pavuna o metrô Pavuna Belforroxo Nova Iguaçu desculpa Pavuna São João de Miriti Nova Iguaçu Belforroxo Duque de Caxias 040 ali na 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 Washington Luiz onde um terminal que vai buscar é é é os moradores de 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 Petrópolis Teresópolis Magé Bapimirim então é é a modernidade chegou não não tem mais como nós não não enxergarmos isso não é e não é não é a idade é a necessidade é o progresso os BRT estão ali na 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 Avenida Brasil em terminal em Duque de Caxias não podemos mais nós nós aceitarmos aquele aquele transporte ridículo já ultrapassado de Vila e Omirim Guapimirim não não dá pra aceitar aceitarmos mais né que quem mora em Saracuruna tem que fazer baldeação é é em em Gramacho e e e e pra pra ir pra 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 pro Pedro II central do Brasil muita humilhação né muita humilhação então é é as coisas evoluíram e certamente é é a política também tem que evoluir ela tem que tem que ter uma mudança radical né é nós temos que temos gente preparados né estejam é é determinado a fazer a fazer com que essa cidade qualquer cidade do nosso estado do nosso país ela 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 vem a evoluir né então eu estou muito 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 é é pautado nisso muito direcionado direcionado pra isso e outra coisa é é parceria né parceria com os sistemas parceria é é entre entre os políticos que queiram discutir é é a mudança a modernidade então eu estou eu estou preparado estou aberto pra isso até porque mas já 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 não sou mais um um já sou uma pessoa experiente eu não sou mais um um cara que veio um forasteiro um cara que está sonhando um sonhador né eu sei que dá dá pra pra acontecer então é correto é correto dizer que você seria o prefeito das coisas possíveis é isso discutir juntar e executar exemplo eu 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 quero aqui me é culpa me culpa a mim mesmo e aos demais prefeitos que passaram em Duque de Caxias que nunca perceberam que é é teremos ou teríamos que termos uma escola é é é profissionalizante petróleo e gás nós temos a refinaria é é é Duque de Caxias nós temos o polo gás químico que gera milhões de empregos milhares de empregos até bancada por eles mesmo e que vem de fora bancada por eles sim a Coca-Cola é é emprega a gente de fora porque não tem é é é é é é profissionais eles eles vão ser obrigados a a prepararem o curso e e e e fazerem com que é a juventude o trabalhador o profissional saia dali da escola uma iniciativa como essa pode muito contribuir com a diminuição da violência balanceia a cabeça é essa visão diminuir criminalidade a violência eu fui jovem eu sou filho de 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 analfabetos digo isso com muito orgulho porque fui carroceiro fui vendedor de na feira vendedor de pipa picolé pirulito hoje eu sou zito tem dois tipos de melhor prefeito quando governei a minha cidade e hoje eu tenho eu retorno porque vejo na obrigação de ter alguém que pense diferente e que faça a diferença né que veja a juventude e dê a elas espaço para que para que possa somar para que possa participarem não podemos mais achar que criminalidade vai ser combatida matando ou prendendo não é educando é educando é voltado ao melhor salário do do estado do melhor do país que foi em Duque de Caxias que hoje não é mais professor não pode ser tratado como vagabundo professores professores é a mola mestre de uma cidade é onde nós vamos modernizar a cidade onde nós vamos diminuir a criminalidade e a violência hoje infelizmente nós temos que pensarmos em e eu acho que todos os municípios da Baixada ter a sua polícia municipal né porque se faz necessário não mais num momento como esse mas não para matar ninguém é para dar uma tranquilidade e a certeza é que a família vai poder sair de casa e voltar para casa com tranquilidade porque o que está acontecendo hoje e uma das coisas que fez com que eu voltasse a olhar de novo para meu retorno à vida pública minha época milicião não mandava na cidade malfeitoras não mandava na cidade a cidade era do povo do trabalhador da juventude nós tínhamos festas nós tínhamos natal nós tínhamos desfile cívico nós tínhamos ano novo festa de ano novo nós tínhamos festividades a todo tempo hoje não temos mais nada só temos lá a festa de Santo Antônio que eu estive todos os dias e vi uma diminuição enorme das pessoas que lá frequentaram aí o que está havendo? medo de irem e não voltarem medo de ser de ser tirado do seu celular medo de roubar de serem roubados então tem que haver uma determinação e o político tem que olhar para a cidade e para a população então eu pretendo muito mesclar isso aí né juventude com com a idade e um olhar mas um com o olhar moderno prefeito Zito eu acho eu vejo eu percebo com o teu entusiasmo com a tua vontade de fazer que você anda muito decepcionado com a própria classe política da sua cidade e da sua região você concorda? da nossa região olha é triste eu eu faz um tempo aí eu fui contrário a umas blitz que andam fazendo na nossa cidade e fizeram em frente a minha residência minha residência tem uma creche do lado uma escola e o hospital do olho e mais outra escola lá mais à frente eu não sou contra isso mas tem que ser feita com alguma tendência voltada a favor da população não fazendo prendendo veículos que está vendendo o cara está vendendo ovos fazendo mudança levando a pessoa no médico né e nas periferias da cidade então a cidade não tem governante os vereadores não 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 sabem as suas atribuições falando da indústria do reboque também né que era estava junto né junto nitidamente contrário à população então enquanto isso estava lá você vai na 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 nos bairros está lá tudo fechado as pessoas não podem entrar não é não podem sair tem toque de 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 silêncio e tem que ter alguém que olhe para a cidade e para a população e que tome providências né não pode continuar desse jeito né a cidade é do povo mas a bagunça tem que ser é é tem que acabar duco de caxias se você for eu moro praça do toloreano em frente à praça meu amigo é uma bagunça e não é só onde eu moro não é a cidade inteira porque não tem um político que tenha é é é a clareza de 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 enxergar que aquilo ali não pode acontecer as pessoas gostam de uma cidade organizada eu já falei é cem dias pra entregar uma nova cidade em cem dias em cem dias em cem dias qualquer um um governante que tenha pulso né que tem que tenha visão e que tenha responsabilidade tem que levar no mínimo no máximo cem dias pra entregar uma nova cidade tô conversando tô conversando aqui com o pré-candidato a prefeito de duque de caxias zito zito vou pedir licença pra mais um um intervalo já tô percebendo que um um programa só não não vai ser suficiente pra falar de todas as coisas que você pode e precisa e quer falar rapidinho a gente volta viu gente bem rapidinho não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos e a leve saúde chegou para nos ajudar roda o VT Leve Saúde 3952-3333 levesaúde.com.br o investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno e que retorno é esse? uma ótima qualidade de vida a leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI agora agora só falta você ligue 3952-3333 3952-3333 leve saúde mais tempo para viver a sua trilha sonora toca aqui estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias Zito Zito faltou falar que a gente está falando de transporte e tal mas vou te falar o que essa supervia faz com a nossa gente não só com a Baixada não faz em toda parte ninguém sabe quem é o verdadeiro dono não tem rosto de quem é o dono da supervia em qualquer lugar do mundo você não acha que essa gente já era para estar em cana e eu vejo aí o governo do estado tapar o sol com a peneira e está levando bota dinheiro e não estamos vendo nada de melhoria não só a supervia mas todos os modais estão deteriorados o transporte coletivo as barcas porque a demanda é muito grande e o investimento muito pequeno quer dizer aparentemente pequeno mas quando o estado passa a socorrer com tanta frequência como tem acontecido com o governo do estado socorrer a supervia socorrer aqui socorrer as barcas é assustador não sei se você concorda a inércia do governo do estado e também do governo federal precisa assumir as suas responsabilidades você concorda? concordo em número gênero e grau falta um pouquinho de dedicação e ir resolvendo cada situação paulatinamente mas tem que ser resolvido nós não podemos termos esses trens eles são piores do que há 10 anos atrás as linhas de ônibus intermunicipais a pior possível então e na minha cidade não sei se nas outras mas em Duque de Caxias as linhas municipais também é um caos é mas o secretário de estado de transportes é da sua cidade foi prefeita da cidade e a providência não chega não chega ele é um bom negociador mas para ele próprio não foi para a cidade de Duque de Caxias e nem está sendo também para o estado do Rio de Janeiro onde ele ocupa a posição de secretário de transportes não é então precisa ter alguém seja um profissional e um bom negociador para o povo para o estado para a população para o menos favorecido o grande problema do nosso estado principalmente é que os governantes não estão olhando e dando prioridade ao menos favorecido está lá transporte tarifa zero em 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 Maricá virou um fenômeno tem que ir lá eu já estou indo para lá me reunir com o prefeito lá de Maricá já estou me reunindo com com o Tato que é o deputado federal de São Paulo já esteve na minha cidade que eu tenho que analisar porque tudo que é bom você tem que trazer para a sua cidade eu quando eu fui prefeito há 12 anos atrás tinha a tarifa companheira que era um real ônibus domingos e feriados quem entrou não deu sequência acabou com aquilo e não trouxe nenhuma outra novidade então há uma há uma necessidade enorme de fazer um estudo mais bem aprofundado para que nós possamos implantar em nossa cidade cada cidade tem a sua peculiaridade mas eu não abro mão de fazermos aí um estudo muito muito atuante para que nós possamos dar a certeza de que a cidade está evoluindo prefeito eu queria muito continuar esse nosso bate-papo mas o tempo é o nosso inimigo quero nesse momento deixar nossas câmeras inteiramente à sua disposição Mauro eu quero agradecer você por esse convite agradecer aqueles que estão nos vendo aí nos assistindo é a Vera não sou iniciante não tenho medo de enfrentar a realidade e não tenho medo de adversários eu não estou voltando porque necessito ser político estou voltando porque a minha cidade como algumas outras cidades necessita de políticos que tem compromisso de gratidão eu tenho gratidão a minha cidade a minha população moro em Duque de Caxias há 70 anos então esta cidade eu devo tudo menos a vida porque a vida foi Deus e meus pais que me deram aí né esse prazer de poder ser duque caxiense e poder respeitar a população entender que educação não é gasto investimento e eu quero uma cidade digna e um povo feliz Azito passei batido aqui numa pergunta foi anunciado recentemente que a prefeitura pretende instalar construir em Duque de Caxias um autódromo tem coisa mais necessária do que um autódromo com todo respeito as pessoas as pessoas que gostam do automobilismo isso é aquele isso é aquele tipo de política que quer que quis fazer um gol de placa numa coisa desnecessária e que não conseguiria fazer né é aquele político que em época de eleição muitos kinder ovos eles começam a fazer bonito por fora e oco por dentro é aqueles políticos que em época de eleição começam a jogar asfalto na lama começam a fazer de tudo pra tentar é é fazer o que devia ter sido feito nos quatro anos ou nos oito anos e que não fez agora quem não fez perdeu a vez obrigado o Fala Baixada é assim compromisso com a verdade compromisso com você muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia um grande abraço e até amanhã